Mané, tem um cara ali grandão. Mané! Que isso? Nossa, tem muito dano. Errei, ele encaixou. Vamos ver se essa paquinha é boa. Eu apertei F na hora. Nossa, velho, nem eu vi essa. Tem um grandão lá. Vamos lá nele, vamos lá nele. É você mesmo grandão. Ih, deu ruim, deu ruim. Caraca, eu gasto de grandão. Nossa, eu também tenho. Qual que é o botão? Eu vi. Que isso, ele me chutou. Boa, boa, boa. Não, gostei. Vamos tomar isso aqui pra ficar seus pés. Vamos lá, Norego, Norego. É, mano, vou ter que jogar o Tarmin de fato. Ele é bom. Caraca, ele é bom, mano. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Não, não, não vou te subestimar, não vou te subestimar. Nossa, deu certo, o que eu fiz? Ele está interlocutado. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Pô, não adianta nada, velho. Não, não. Moriii. Não. Nossa. Eu fui querer levantar, velho. Caraca, nunca. Eu acabei com minhas vidas, velho. Meus kits médicos. Aí, peguei uma chave. Chave de suplementos militares. Será que é aquele suplemento que estava lá? Cara, eu preciso ir lá pra ver, cara. Ah, eu tinha lança. Eu podia ter usado a lança. Ah, não, não. Espera aí, porra. De novo? Não, não é possível que tenha duas, cara. Sério mesmo? Eu estou de lança agora. Ah, mas isso aqui é mais fraco. Ah, estou de boa. Fiquei mais fraco, mais fraco. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a chave. Agora não. Queria só ver se eu consegui pegar aquela chave lá. Aquela... Fiquei chave pra abrir caixa militar, cara. O pior. Ah, é terracinha. Eu acho que já entusiasmado com pintura e cobertura. Hia trechando cada dia. E tem aqui, talvez muitas vezes fica para ir fora de cinquanto, Se você compreendo uma próxima infectação, você viu grande que ele tinha choque paraá alguma graça. Eu vou me fazer mais. Caraca, isso aqui destroça tudo, mano! Caraca, meu irmão! Que é muito bom, neguinho! E assim, acima de furo! Esses zumbis são diferenciados Eu não vou gastar essa aqui não Cadê? Eu vou gastar A lança, a lança, a lança A lança, a lança Eu mando muito AP Tá, tá bom, tá bom, tá bom Caraca, vocês são insustentes Mano Nossa, a lança é muito boa Eu vou limpar do kit médico, mano Caraca Caraca Nossa, a lança é muito boa Caraca Ela deu um avance absurdo Mano O que é isso? Meio choque Caraca Essa lança é muito boa, cara Doido É Eu vi o olho da parte aqui. Eu moro um palo. Ah, tem um granão ali, velho. 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 Tá, deixa eu pegar a dança, deixa eu ser boa Mano, minha voadora é ela Não se torna minha camada, não morrida Não se torna meu caminho, não morrida Bebeli Hills, vamos ver o que você tem Ah, um dia glorioso, o sol está brilhando e todos os zambios estão jogando com seus amigos Espero que não incluem o seu novo amigo Michael Aqui está, lugar do Michael Vai cá Não vale não Vai aqui mesmo Que? Não morreu nada fi, vamos morrer agora Que que é isso aqui? Por favor não se morrer, por favor não se morrer Bec Bem, ele não se morrer Desculpa, Zambi, a festa acabou Não é a Zambi, Aegis Isso é a pizza? Ei, você tem pizza? Claro que você tem, agora deixe-nos Ah, sim Bem, se eu abrir essa porta, um monte de Zambi Poder entrar, e eu tenho certeza que isso é uma coisa ruim Então, por que você deixou a porta aberta? Ah, sim, bem Estamos fazendo essa grande festa, certo? E alguns dos caras, não eu Estão jogando na porta, e eu me enroquei Agora, há um monte de caixas na garage Mas, tipo, é cheio de rir-raff Ok, eu vou dar a porta aberta Ah, ela Ficou! Eu vou botar no garage Eu vou botar no garage Você põe as caixas, e fixe as coisas E aí, cara Mikasa é... É... Você... Mikasa Ei, Roxy Nós temos companhia, encontre os seus jeans Ah... O que diabos tem a minha roupa? Claro E aí está um pôr no olho da Darwin A festa está terminada Bom, para qual arma que eu vou matar vocês? Adivinha? Ah... Ah... Para que vamos Ah... 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 Ok, ok, ok... Isso foi divertido, rapazes Mas, eu deveria закрыar essa porta agora Você é fraco, cara! Uma banha de chocolate ainda. Valeu esse combo. Esse combo é assim. Primeiro dá o chute. Não, não. Joguei errado. Primeiro dá o chute. Ah, ele caiu. Quero levantar. Primeiro dá o chute. Dá uma facada. E dá uma voadora. Nossa, que combo lindo! Ah, esse aqui tem sal do esgoto. Primeiro dá o chute. Dá uma facada e dá uma voadora. Nossa, combo lindo. Facada, chute e voadora. Nossa! Chute, facada e... Errei! Chute e voadora. Chute, facada e voadora. Hum... Combo. Que combo, meu amigo! Que combo! Alarde combo, velho! Conchi-lo, conchi-lo! Ah, é... Ficou atrando zumbi. Que que eu... Fechava agora aqui. Vou botar a bateria aqui. Vou botar a bateria aqui, tá. Pensado. Isso vai funcionar. Tá. É, zumbi. É, zumbi. O cara, onde que tá? Passado? Andre. És para. Vamos lá. Cabrinha. Ah, tem mais, velho, com essa faquinha agora, hein. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem fogo não, cara. Ai, queimei meu pé. Como é que você não arredou o fogo? Ai, sou muito idiota, cara O cara misturou fogo, eletricidade e água Ah, tinha aqui, não sabia Tem que apagar aquele fogo ali Cadê a garrafa da água? Cadê a garrafa da água? Cadê o fogo aqui? Aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá sozinho brote? Ah tá você. Ah, agora eu vou matar com um Shiloka, velho. Tem que botar uma bateria ali, velho. Ah, mano, não é possível, cara. Você é um Dev Mental, cara. Ah, quebrou. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ricki! Não agora, garoto, por favor. Pô, você vai cheio de mosquito, mano. É pra caraca que eu tinha mosquito, velho. Pô, pô, reto. Caramba, irmão, você é feito por que? Oh, a stolen sword, huh? Bet it goes with my outfit. Uh, genius. Hey, were you getting the pizza, or were you fighting zombies in the yard? Feeding pizza to the zombies. Oh, right. You say pizza. No pizza. Sorry, man. Big evacuation party, you know? Oh, shit. We gotta get to the evac. Roxy? Roxy, hey, hey. Come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jazzy, packed your shit. We're going. Evac was ages ago. Oh, my fucking stuff. Oh, my fucking stuff. Boom. Gods and whiskey. Gods and whiskey. I slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. You have that much food on hand? Food? Focus, you useless pair of gobsheights. I'm looking for Michael Anders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of gods and whiskey has been. Damn right. The correct term is wasp bean. Big bean. Dead fiend if you keep it up. Okay, okay. Jesse might know. Oh, she's not here. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother, if you must have sex at 3 in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. You let her prance about alone. Hey, she's smart. She's in med school. Mm, she's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. Ugh, I'll find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's, like, plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. So you're a big plan, then? Let's see this note, then. Not that I think you might have left out any important details. So she's hanging out with these construction workers. Oh, yeah. They were renovating one of the big houses up the hill, and the crew will hold up inside. You can't miss it.